Música Polícia desbarata a quadrilha que vendia casas do programa de habitação do governo e emitia recibo de empresa de fachada. As supostas casas eram negociadas ao valor de 1.200 reais. A operação que resultou na prisão de dois bandidos foi concluída na tarde de hoje. A gente era tudo uma família e só quem está necessitando mesmo, eu digo assim, não, eu já tenho o meu nome lá no caso, eu só vou ser sorteada mesmo, normal. E aí a senhora entregou, a senhora dispõe desse dinheiro ou teve que fazer empréstimo, se desfazer de algum bem, alguma coisa assim? Eu tive que pegar emprestado. Esta mulher foi uma das mais de 30 vítimas de golpe aplicado por quadrilha que vendia casas do programa de habitação popular do governo por 1.200 reais em Rio Branco. Três pessoas foram presas na tarde desta quinta-feira por um grupo de policiais da 4ª Regional. Em posse dos acusados, a polícia apreendeu 1.200 reais em dinheiro, 9 mil reais em cheques, 300 dólares e dois carros. Além de celulares, documentos das pessoas que possivelmente foram enganadas e quase 30 mil reais em recibos falsos. Em nome de uma construtora que eles alegavam funcionar em senador Guilmar, eles ofereciam as casas, afirmando terem recebido do governo como forma de pagamento por serviço prestado. Jair Cléusio Aquino de Oliveira foi um dos presos e, segundo o testemunho das vítimas, era ele quem cuidava de toda a transação. Não criei envolvimento para eu entregar o dinheiro para essa pessoa, que ele tinha uma pessoa de confiança e tal, e já conhecia ela e tal. Perguntou, você não conhece ela? Eu disse, conheço sim, eu tenho confiança nela, né? Então foi essa pessoa que lhe vendeu a casa? Através do Jair. No prédio da atual loja, funcionava a sede da AC Construção e Serviços, mas há mais de dois meses foi substituída pela loja. Quando nossa equipe de reportagem tentou conversar com algum dos funcionários, eles deram informações evasivas e fecharam as portas da loja antes mesmo do final do expediente. Além de Jair, a polícia chegou a mais dois envolvidos e investiga mais duas outras pessoas. Na verdade, existe uma quadrilha, né? Esse estelar natal já era só a ponta dessa quadrilha, que fazia a interface com os clientes e outras pessoas com quem eles faziam essa venda dessas casas do governo. E a preço de R$ 1.200,00, a investigação já vinha há um mês. Quando foi no dia de hoje, a gente conseguiu prender em flagrante o Jair, que já esteve preso no ano passado pelo mesmo crime. Foi preso pelo delegado Leonardo lá da Primeira Regional. E a gente conseguiu prender em flagrante o Jair, que já esteve preso no final do 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 final.